Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. Não, não vamos ler o 22 não, vamos ler o 34. Êxodo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, ou seja, que causam odor, cheiro, fragrância. Toma substâncias odoríferas, e olha o nome das substâncias, estoraque, ônica e galbano, galbano. Olha o nome bonito para botar no filho, galbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, cada um de igual peso. Disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte deles reduzirás a pó e a porás diante do testemunho na tenda da congregação. Onde me avistarei contigo, será para vós outro Santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmo. Diga para quem está perto de você, esse incenso não é para você. Santo será para o Senhor. Diga para ele, esse perfume é do Senhor. Não é para você. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Eu não vou ler, mas se você ler depois do versículo 22, você vai ler em casa. Do mesmo capítulo, do versículo 22 ao 33, você vai ver que Deus manda eles fazerem o óleo do incenso. Aí manda botar canela, manda botar mirra, nardo, fragrância. Ele diz, olha, com esse incenso que vocês vão fazer, vocês vão fazer para duas coisas. Vocês vão consagrar os utensílios do tabernáculo e vocês vão consagrar os sacerdotes de Arão. Os Arão e os seus filhos. Esse incenso é para vocês consagrar as coisas para mim. E as pessoas para mim. Sabe o óleo da unção, que tem um doente, você ora, pega o óleo para orar pelo doente. Esse óleo é uma coisa que o Senhor diz. Esse você faz para consagrar pessoas e coisas. Mas esse que eu estou pedindo, esse você não pode nem cheirar. Porque esse não é seu. Esse é para mim. Esse incenso é para mim. Sabe o que Deus está me pedindo aqui? Você vai preparar um perfume para mim cheirar. Irmão, isso era feito só para Deus. Tinha que ter o mesmo peso. Tinha que ter a mesma medida das especiarias. Irmão, aprenda uma coisa. Tem coisa que Deus faz só para Ele. Tem algumas coisas na casa do Senhor que pertencem só a Ele. E uma delas é toda a honra e toda a glória. Tem coisas que são só do Senhor, o Senhor não vai repartir com ninguém. O Senhor abençoa o homem. O Senhor dá poder para o homem. O Senhor dá prosperidade para o homem. O Senhor dá fama para os homens. O Senhor dá lugares de autoridade para o homem. Mas tem coisa, nas escrituras, que elas pertencem só ao Senhor. E elas não podem ser manipuladas pelo homem. E eu preciso saber disso. Porque disso vai determinar a minha vida com Deus. Porque às vezes eu posso tocar naquilo que é de Deus. A gente fala do dízimo e as pessoas brincam. Por quê? Porque tem muita gente fazendo caca com o dinheiro. Fica tranquilo que eu não vou fazer outra oferta, não. Pode ficar tranquilo. Relaxa. Mas quando a gente fala de dízimo, as pessoas dizem, ah, dizimar para quê? Porque o Senhor pediu. A lei da guerra diz que quando você invadisse uma cidade, você poderia tomar tudo que era da cidade. Está em Deuteronômio. Não me lembro o capítulo agora. Mas se você achar, bota lá a lei da guerra, você vai encontrar. A lei da guerra diz assim, quando você invadisse uma cidade e você vencesse a guerra, você poderia levar o despojo junto. É seu. O despojo de guerra era seu. Mas quando chega em Jericó, Deus diz assim, de Jericó, vocês não peguem nada. O próprio Deus contradizendo a si mesmo, porque ele já tinha falado para Moisés, em Deuteronômio, que a lei da guerra diz que você pode pegar o despojo. Só que agora em Josué, no capítulo 5, ele diz para Josué, vocês não peguem nada de Jericó. Mas espera aí, lá em Deuteronômio o Senhor disse que pode, agora o Senhor está dizendo que não pode. Pergunta por quê, pastor. Porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida. E o primeiro já tem dono. Se você não consagra o primeiro, experimenta começar a consagrar o primeiro da sua vida. Consagre tudo o que você ganha primeiro. E não só dinheiro, objetos. A nossa primeira casa, a minha é da Iraci, que a gente ganhou, a gente deu. Imobiliamos, moramos nela há um ano e demos ela de oferta. Aí você diz, ah, mas vocês, vocês são pastores, mas a gente morava de aluguel. Eu tenho 57 anos, até 49 eu não tinha nada no meu nome. Nada, nem um carro. Por quê? Porque eu tinha uma palavra de Deus, não ponha nada no seu nome. Construa o ministério primeiro, depois eu te darei. E você não vai pegar nada com a sua mão. Você não vai ter que comprar, eu vou trazer e vou te entregar. Isso fazem oito anos. O Senhor disse, agora eu vou te dar algumas coisas para você dar aos seus filhos. E assim nós temos vivido. Nosso primeiro carro, o primeiro relógio, o primeiro celular, o primeiro notebook, o primeiro iPad, o primeiro tudo, 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 tudo é o primeiro. Começa o mês, o primeiro, a primeira oferta do mês eu dou. Seja quanto for. Por quê, pastor? Porque eu decidi viver assim. Eu fico imaginando se Deus nos der um avião. A gente fala, avião, para quê? Irmão, um avião e bicicleta para Deus tem o mesmo valor. É um pedaço de ferro. Deus não celebra coisas, Deus celebra pessoas. Quando eu precisei de uma bicicleta, ele deu uma bicicleta. Quando ele mandou eu dar a bicicleta na igreja, tinha um cara na igreja que disse, dá tua bicicleta para ele. Eu disse, eu não, não paguei ainda. E eu dei a bicicleta para ele. Aí, o pastor Lapa estava na igreja e disse, ô Luiz, você vai embora do quê? Eu digo, eu ia de bicicleta, mas agora nós já damos a bicicleta. E ele disse, e você faz o quê? Eu digo, eu trabalho para Jesus. Tá, mas como é que você faz? Eu digo, até ontem era de bicicleta. E agora? Agora eu não sei. E ele disse, vai trabalhar com o meu carro. Eu trabalho de ônibus, o carro fica em casa o dia inteiro. Se eu não tivesse dado a bicicleta, ia aparecer o carro. Destruí o carro dele. Em 1996, acabei com o carro dele, irmão. Carreguei 67 moradores de rua, que eu achava na rua, botava dentro do carro. E levava para... E levava. Não se comprometa com os homens de Deus, você não volta mais. Cuidado. Não, eu só quero emprestar o carro, não quero me envolver. Até hoje ele é o vice-presidente do meu van. Não se libertou mais de mim, irmão. Glória a Jesus. Porque tem coisas que é só do Senhor. E o primeiro é do Senhor. O primogênito é do Senhor. E o Senhor disse, isso vocês vão fazer para mim. Irmão, aqui tem uma Bíblia aberta aqui, no púlpito. Essa Bíblia, sem o Espírito Santo, você vai ler. Ela não serve para muita coisa, irmão. Porque historicamente, geograficamente, se você não tiver luz das Escrituras, luz do Espírito Santo na sua Bíblia. Porque a luz de Deus, ela cria vida na Palavra. Você já leu aquele versículo trocentas vezes, mas aquele dia, aquele negócio salta dentro de você, é ou não é? Porque aqui dentro tem uma voz. E se você não está disposto a ouvir a voz, não adianta estudar letra. Você vai estudar letra, mas você não vai ouvir a voz. E a fé vem pelo ouvir. E se você ler, você vai ouvir. O Espírito Santo vai falar com você. É coisa de doido. Mas Ele vai falar com você. E o Senhor disse, esse perfume, vocês vão colocar sal nele. Um pouco desse perfume, vocês vão colocar no lugar, no chão. Que vocês vão pisar nele. E o outro, vocês vão deixar para mim. É para mim, vocês não podem nem cheirar esse. É meu. O Senhor está dizendo, isso aqui é meu. Você não põe a mão. Isso aqui é meu. E aí Ele diz assim, você vai misturar ele com astaroque. O que é astoraque? Não, melhor, astoraque. Estoraque. Estoraque, irmão. Ele é uma árvore que dá na Ásia. Ele solta cheiro espontâneo. É espontâneo. É um arbusto com cinco pontas. É uma folha que tem cinco pontas. A folha dobra assim, ó. E ela fica aí cinco pontas pingando. O nome disso aí, estoraque. Arbusto que goteja, pinga, sem ser cortado. Ele dá cheiro espontâneo. E quando ele cai na terra, ele exala um aroma. Sem ser tocado, sem ser cortado, sem ser sacudido. Ele pinga pelas cinco pontas. Cinco pontas, fala alguma coisa para você. O Senhor está dizendo assim, ó. Essas cinco pontas, elas vão exalar cheiro na terra. Essas cinco pontas são minhas. Foi eu que chamei uns para apóstolos, para pastores, para profetas, para mestres, para evangelistas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Mas eles são meus, são meus. A igreja é minha. Irmão, Deus não dá igreja para pastores. Ele dá pastores para a igreja. Deus não dá igreja para presidentes. Ele dá os presidentes para a igreja. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Eu sou dele. Você é dele. Então, eu e você, não temos que ter um sentimento de posse. Nós temos que ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a isso. Então, segure tudo de mão aberta. Segura tudo de mão aberta, meu irmão. Não adianta pregar. Você tem que exalar. Não adianta tocar. Você tem que exalar. Não adianta ter o AP na frente do nome. O PR na frente do nome. Não adianta. Não adianta. Tem que exalar. O bom perfume de Cristo. O Senhor está dizendo assim. Esse perfume é meu. Você vai exalar para mim. Não é para encher suas cadeiras. É para mim. Amém. Eu te chamei. Você é meu. Não, mas eu tenho um chamado. Não. Não. Você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Você não tem uma missão. É a missão que tem você. Você pertence a algo. Isso não é seu. É dele. E um dia ele vai bater a porta e vai dizer. E aí? O que é que você fez? O que é que você fez com o que eu te dei? E isso não cabe somente a pastores. Isso cabe a empresários. Porque a Bíblia diz que no seu livro. Ele escreveu sobre mim. Sem que nenhum dos meus dias existisse. Salmo 139, verso 16. Ele escreveu sobre mim. Deus fez uma história sua e você não tinha nascido ainda. E quando você chegar na eternidade. Deus vai abrir o livro da sua história. E vai dizer. Eu escrevi sobre você, Luiz. João, eu escrevi sobre você. Daí o João chega lá e diz assim. Não, Senhor. Está aqui. As 20 igrejas que eu abri para o Senhor. E Jesus vai dizer. Espera aí, João. Vamos ver o que estava escrito no seu livro. Não, João. Aqui não diz que você ia ser pastor. Aqui diz que você ia ser um grande empresário. E ia investir milhões no meu reino. Não. Não. Não, mas eu abri igreja. Eu trabalhei para o Senhor. Não, João. Você trabalhou para você. Era isso que você quis fazer. Mas eu não tinha isso para você. Tem alguém que vai dizer. Ah, Senhor. Está aqui. Os milhões que eu investi no reino. E o Senhor vai dizer. Vamos ver o que tem no teu livro. Aqui diz. João. Aqui diz. Não. Aqui não diz. Você ia ter empresa. Aqui diz que você ia ser missionário no Paquistão. Não, mas eu trabalhei para o Senhor. Não, João. Você trabalhou para você em meu nome. Aqui. Aqui. Quer ver, Senhor? Está aqui. Fui prefeito. Fui governador. Não, João. Aqui não diz que você ia ser prefeito, governador, deputado, senador. Aqui diz que você ia ser pastor, presidente de um ministério. Não, mas eu trabalhei para o Senhor. Não. Você trabalhou para você, João. Mas em teu nome eu curei. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu fiz maravilhas. Ele vai dizer. João, eu não te conheço. A gente não conseguiu conversar. Porque você fez o que você quis sempre da sua vida. E o pior, você fez isso no meu nome. Obrigado pelo seu aleluia. Pelo seu fala, Deus. Isso será para o Senhor. Não é para você. Você não tem que cheirar o que é para Deus cheirar. Você não tem que ficar com o que é para Deus ter. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmo. Ele está dizendo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É como se Deus estivesse me dizendo assim. Você é o frasco do perfume. Sabe? E quando eu quebro você, eu exalo você em toda casa. Jamais usem uma fórmula que Deus preparou só para ele. Isso é reservado para o Senhor. Deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meio do seu povo. Está escrito. Esse obreiro é meu, não é seu. Esse sacerdote é meu, não é seu. Essa vida é minha, não é sua. Não te pertence. Pertence a mim. Inculto com alguém que está do seu lado que é do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado. Não, é seu. É do Senhor. Você não pode ficar com aquilo que é do Senhor, meu irmão. Amém. Depois você lê 1 Samuel 14. Do versículo 23 em diante. Não. 1 Samuel 14. 1 Samuel 16, se não me engano. Está na Bíblia. Está aí na Bíblia. Você procura. Você acha. Porque você é inteligente. Você vai achar. Davi tinha acabado de ser ungido rei. Davi tinha acabado de ser ungido rei. E aí Saúl em demônio. E pergunta. Manda alguém tocar uma música para mim aqui. E aí tem um soldado que diz assim. Olha, tem um moço. O filho de Jessé. O Belemita. Ele é bonito. Menino ungido. Se exude em palavras. E Deus é com ele. Ele diz. Então manda chamar esse menino. Quando chamaram o menino. Menino bonito. Se exude. Começou a tocar a harpa. Os demônios que estavam na vida de Saúl. Carcaram. Saúl gostou tanto do menino. Ele amou aquele jovem. Ele amou aquele jovem. E disse assim. Mandou recado para o pai dele. Me manda ele de novo. Davi tocou e foi embora. Ele disse. Me manda teu filho de novo. Para que fique aos meus serviços. Para que me sirva. Só que o que Saúl não sabia. Era que Davi tinha sido ungido. Para ser rei de Israel. Não para servir só uma pessoa. O que Saúl não sabia. É que o óleo que corria em Davi. Era para o corpo. Era para a nação inteira. Não era só para uma denominação. Pastores, líderes. Não coloquem ninguém debaixo das suas mãos. E chamam de meu. Não coloquem pessoas a serviços pessoais. Que Deus chamou ela para a nação inteira. Sabem que na casa de Saúl. Davi nunca escreveu um salmo. Davi nunca escreveu um salmo na casa de Saúl. Por quê? Porque quando estamos debaixo de opressão. O Espírito não flui, irmão. Não flui. Davi escreveu salmo na caverna. Escreveu salmo no deserto. Escreveu salmo enquanto estava sendo perseguido. Mas quando estava no palácio. Lá com Saúl. Estava lá no palácio com Saúl. Lá nas tendas com Saúl. Ele não escreveu salmo nenhum. Então, por favor. Tem pessoas que foram chamadas para a nação. Para o corpo. Elas são do corpo. Elas pertencem ao corpo. Você não pode dizer é meu. Só o Senhor tem esse poder de dizer é meu. Então, o primeiro ingrediente que ele usou foi esse taroque. Depois ele disse assim. Põe também ônica. E a ônica é tremenda. Porque ela é uma concha. É um molusco. Que dá nas profundezas do mar. E tem um detalhe. A ônica só cheira quando ela é queimada. Você taca ela no fogo. Ela começa a exalar o cheiro. É um molusco de profundeza. Para achar tem que mergulhar fundo. Eles não dão na superfície. São aquele tipo de gente que só dá lá embaixo. Nas profundezas dos mares. Sabe? Eu estava assistindo Discovery Channel esses dias. E eles estavam explicando. Tem um tipo de peixe. Que agora. Que a ciência. De anos para cá. Que a ciência está descobrindo eles. Porque eles mergulharam em abismos. Em lugares. Escuros. Que você não chega lá. E agora que eles descobriram esse tipo de peixe. Porque ele nunca vem para a superfície. E quando ele não. E porque ele não vem para a superfície. Ele não cai na rede de ninguém. E porque ele não anda na superfície. Ele não cai na isca de ninguém. E aí. Alguém perguntou. Mas como é que eles sobrevivem sem luz? Daí o cientista disse. Eles têm luz própria. Eles têm luz própria. Então eu tenho um recado para você. Que anda nas profundezas. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. Eles têm luz própria. Levante um pouco a sua mão. Solte um pouco. Solte. 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 Ei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem. E ele vem saltando. E ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Pegou? Pegou? Por que Deus quer queimar você com fogo? Porque quando queima, exala o bom perfume de Cristo. Mas tem que viver nas profundezas Não dá pra ficar na superfície Tem que mergulhar fundo pra achar E o terceiro ingrediente desse perfume Era o galbano Hum E o galbano Ele só dá cheiro se você machucar ele Sabe? Você tem que machucar ele Apertar, esmagar Moer Aí o galbano Ele dá o perfume Por favor, leve o seu corpo a exaustão Leve a sua vida de fé a exaustão Até você não suportar mais Não revide as machucaduras Não revide os ataques Não revide Não faça isso Deixa te machucarem Porque você vai criar anticorpos Deus vai te levar pra um outro nível Um corpo que não está acostumado a exaustão Ele não exala o seu aroma É das uvas amassadas que nasce o vinho É da azeitona moída que nasce o azeite É de rosas amassadas que nasce o perfume É de homens amassados que nascem libertadores Que nascem os homens e as mulheres que vão trabalhar com libertação Foram homens que viveram, suportaram na carne Ah, alguém está me entendendo aqui? É importante que você entenda E o Senhor está dizendo Esse eu tenho o prazer de cheirar Cutuca alguém que está do seu lado Diga Você tem que se tornar o bom perfume de Cristo Você tem que exalar o bom perfume de Cristo Aleluia Por favor, não seja tentado a acender o seu próprio fogo Por favor, não seja tentado a tentar exalar alguma coisa pela vaidade Não, não, não Você tem que ser queimado, esmagado, esvaziado Aleluia Só assim você pode exalar o bom perfume de Cristo Aleluia O mover de Deus não é imposto Ele é perseguido Você não impõe o mover de Deus pra ninguém Não adianta Você não adianta Na igreja que eu nasci Tinha um irmão lá Ele me olhava todo dia Ele dizia assim Você já foi cheio com o Espírito Santo, Luiz Hermínio? Eu digo Eu não sei, irmão Eu acho que já Eu tinha dois, três meses de fé E aquele homem me perseguia dentro da congregação Ele dizia assim Você ora? Eu digo, oro Ele dizia, como é que você ora? Eu digo, eu oro assim Não, está errado Você tem que começar a falar assim Adeus, me usa, me usa, me usa, me usa E eu falava tanto, me usa Que chegava a doer os maxilares Semana seguinte, no domingo Eu dizia, daí irmão Luiz? Eu digo, não Eu disse Você vai no monte? Eu digo Ah, não vou, não sei Eu acho que não Não, não tem que ir Ele diz, tem que ir no monte Irmão, eu ia para o monte Os pernelons quase me carregavam Para o inferno E eu ia para o monte Ficava lá dois dias, três dias Enrolado num cobertor Aquele cobertor, tomara que amanheça Aquele cobertor de mudança Uma garrafa d'água Um pão Aí domingo, terceiro domingo Ele dizia, e aí irmão Luiz? Eu já via ele Eu já me escondia com medo dele E aí ele dizia, e aí irmão Luiz? Eu digo, não Ele disse, você jejua? Eu digo Ah, eu acho Como é que é jejum? Ele disse, não Você tem que jejuar assim Irmão, eu passei fome Eu pesava 54 quilos Com 1,83m Pesando 54 quilos Imagina De frente eu estava de lado De lado Eu já tinha ido Eu parecia um birimbau Só a cabeça E aquela varinha Tortinha assim E eu vi o irmão E eu já fugi Eu estou doido para falar o nome dele Mas eu não vou falar Não, não vou Vai que ele não morreu ainda Isso fazem 29 anos E ele me perseguia na igreja Daí eu parava na minha frente De aí, irmão Luiz Já está cheio do Espírito? Eu digo Eu acho que não, irmão Ele diz Tem alguma coisa errada com você Tem alguma coisa errada Te ensinei tudo Eu digo Um dia eu estou em casa No meio da noite Eu saí pé por pé Morava na casa do sogro De favor Fui até na sala Luz apagada Luz apagada Só tinha a claridade Da luz do poste Entrando pela janela E eu disse Jesus Eu fiz tudo O que me pediram Toda cartilha evangélica Eu fiz Eu fui no monte Eu jejuei Eu orei Eu estou dando dízimo Eu só queria orar em línguas De repente Irmão Quarto A sala ficou toda azul Você podia ouvir O seu nome Você podia ouvir O seu nome Luiz Hermínio Fique tranquilo Eu não venho Porque você merece Eu venho Porque você precisa Enquanto você acha Que merece Você nunca pode me ter A sua santidade Que você conquistou É só seu orgulho religioso Não é a minha presença Eu não vim cobrar nada De você Eu só vim Queria que você fosse real E em dez segundos Eu estava Tchocará Nandoró Sorialabará Erebacalabas Sorialabandará Oh Aí Domingo cheguei Altão assim Na igreja Irmão E o irmão Disse assim E aí irmão Luiz Eu digo Vem cá irmão Dia da vingança E eu disse E daí eu digo Chacatarabacarabas Sorralabará E ele fez Aleluia Se o senhor não edificar a casa Vão trabalhos que edificam Sabe o que eu aprendo? Sou eu que preparo o perfume Mas quem dá a receita Se toda a santidade Que você conquistou É fruto das suas buscas Isso não é santidade É orgulho religioso Quem dá a receita É ele Ele vai dizer Eu quero isso de você Talvez ele peça pra você Uma coisa que não vai pedir pra outra E você vai dizer Como é que ele faz? O senhor vai dizer Ele é ele Você é você Nós dois É uma outra coisa Quem preparou o perfume Foi Moisés E os seus Mas quem deu a receita Do que queria E de como queria Foi Deus Quem preparou o tabernáculo Foi Irão de Tiro Preparou o templo Quem preparou a arca Foi Noé Quem preparou o tabernáculo Foi Moisés Mas foi Deus Que deu os utensílios De como ele queria As medidas De como ele queria A forma que ele queria Porque você só consegue Agradar a Deus Do jeito dele Não do seu jeito E por isso Um vinho novo Não pode ser produzido Ele tem que ser atraído Só ele pode dar a receita De um vinho novo Pra gente beber Nessa geração E eu creio E eu creio que se prepararmos Um odre Ele virá Se prepararmos Um odre Ele virá Você não pode dar Qualquer vinho Você não pode dar Qualquer azeite Você não pode dar Qualquer perfume Não é qualquer culto Alguém disse Esses dias Cuidado Porque a irreverência Mata Não mata Porque se a irreverência Matasse Nós tínhamos que fazer Culto com o Samu Na porta Não mata É porque ainda não é A nossa prioridade O culto tem que ser A nossa prioridade Agora eu vou cultuar A Deus E quando eu vou cultuar A Deus Eu não posso ter Outra nada Eu não posso estar Esperando alguém ligar Eu não posso estar Esperando alguém chegar Eu não posso estar Esperando alguém dizer É eu e ele E mais ninguém Isso é como Um casamento Irmãos É como uma noite De núpcia Não tem muitas palavras É só ato É só olhares É a natureza Te conduz Aquilo Aleluia Sabe por isso Que em Levíticos Capítulo 10 Versículo 1 a 10 Nadab e Abiu Morreram Por quê? Porque eles estavam cuidando Do incensário Do incensário Os filhos de Arão Estavam ali Aquela noite Era o trabalho deles Cuidar Para que o fogo Não se apagasse Porque a ordem era O fogo arderá Continuamente Sobre o altar E nunca se apagará E nunca se apagará Essa é a ordem Certamente eles dormiram E certamente eles beberam E dormiram E quando acordaram Perceberam que o fogo estava Apagado Eles foram lá fora Acenderam o fogo E levavam E levaram o fogo Você não pode trazer fogo De fora Para dentro O fogo é sempre De dentro Para fora Você não pode Acender o fogo De fora Para dentro Você não pode Buscar Subterfúgios Saídas Alternativas Não adianta Irmãos Não adianta Não adianta A gente pode fazer O que a gente quiser O fogo sempre É de dentro Para fora É como se Deus dissesse Eu não quero Qualquer incenso Eu quero como está aqui Como eu disse Que tinha que ser Que tipo de incenso Você está oferecendo A Deus É o que Deus pediu Hoje O pastor estava falando Na hora da oferta Tem ofertas Que é você quem dá Mas tem ofertas Que é Deus que pede E que prazer Irmãos Quando é Deus que pede Alguma coisa Para a gente Que Deus é esse Que pede Para mim E porque ele pede Porque ele confia Que você pode fazer Que tipo de incenso Nós estamos oferecendo A Deus Você pode estar trazendo Um incenso Que não foi Deus Que pediu Quando ele diz Em Mateus Capítulo 16 Versículo 24 Tome a sua cruz E siga-me Irmãos Sabe o que é Tomar a cruz E seguir Jesus Irmãos Nós estamos Nós estamos Sobre pena De morte Para seguir Jesus Quando você é convidado Que quer aceitar Jesus Saiba você vai morrer É pena de morte Para você Porque já não é mais você Quem vive E se você não entender Dessa forma Você vai estar Na fila da bênção Todo dia Para receber uma bênção Isso é terrível Porque é redundante Você vai fazer campanha Você vai fazer campanha Para ganhar coisas Que já são suas Por herança Coisas que o senhor Falou que já são suas Estão a seu favor Irmãos Tem cortes Que é Deus Que dá E ele dá Para quebrar Anular doutrinas Que se tornaram Insignificantes No nosso meio Por que você acha Que Abraão Teve que circuncidar Porque ele tinha Contaminado O canal Com agar O canal Onde Deus Falou que Neles seriam Benditas Todas as famílias Da terra Por isso que Todo homem Quando ele erra Quando ele peca Ele precisa ser Circuncidado de novo Mas não mais No seu órgão genital Agora no seu coração Cada vez que saímos Entramos no pecado Nós temos que Circuncidar o nosso coração De novo Temos que tirar Uma parte dele Pastor como é que eu sei Que eu estou agradando A Deus Ah eu sei Como? Se depois de pecar Você continuar mal É porque você ainda está bem Mas se depois de pecar Você ficar bem É porque você está mal Para chuchu Porque se isso não Te condena Se isso não Traz peso Não Jesus já levou Meu pecado E vou continuar Um vinho novo Não pode ser derramado Num odre velho Eu preciso Nascer de novo Amém A paz do Senhor Meus irmãos Gostou da mensagem? Deixe seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link E Deus o abençoe 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 E Deus o abençoe